Um local ideal para saborear um picolé, exercitar o corpo ou garantir a diversão da criançada. As praças e áreas verdes abrem espaço para que essas atividades sejam feitas bem perto da natureza. Mas como será que está a situação dessas áreas em Bauru? Essa arquiteta foi em busca de respostas. Ela analisou a situação de oito espaços naturais da cidade durante a pesquisa de mestrado dela. A ideia era conhecer a opinião da população que utiliza os locais e entender como ela se relaciona com as visões do poder público e da arquitetura. Alguns desses espaços estão em um ótimo estado de conservação, apresentam a multifuncionalidade que é uma tendência hoje das áreas verdes e que é muito buscado, muito procurado pelas pessoas. Mas em contrapartida ainda existem alguns espaços verdes que precisam de um melhor tratamento e de um cuidado mais adequado para essas características. Um dos locais pesquisados pela Carina foi a Praça Rodrigues de Abreu, na região central da cidade. O problema dessa área é que ela vive em função da movimentação dessa igreja e de uma escola municipal. No restante do tempo, a praça, infelizmente, é pouco aproveitada. Manutenção deficiente e falta de imobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, afastam possíveis frequentadores, que acabam utilizando o local apenas como rota de passagem. Muitas vezes é utilizado até erroneamente como uma área de estacionamento, as pessoas estacionam nas áreas gramadas, o que é um erro também. Então, falta um cuidado e até uma preocupação da administração pública para trabalhar melhor a qualidade desse espaço e incentivar melhor o uso dela. Perto dali, na Praça Rui Barbosa, a situação se repete. A proximidade com a área comercial é uma das responsáveis pela movimentação do espaço durante o dia. A posição estratégica da praça também faz dela um ponto de encontro entre amigos. Eu moro na Falcão, mas eu gosto de vir aqui. Eu curto o pessoal aqui, né? Vem com as árvores, o ar aqui é gostoso. Mas, ao anoitecer, a realidade é bem diferente. Eu gosto bastante da praça, mas às vezes ela fica bem abandonada, assim, em questão de policiamento, assim. Não tem tanta segurança de noite quando eu passo. Segundo a Karina, a solução para essas questões levantadas no estudo passa por uma integração entre as áreas verdes e a região onde estão localizadas. O principal da multifuncionalidade daqui, do local, é de fato trazer mais atrações para a população utilizar esse espaço e permanecer atividades noturnas que tragam até mais vida para o centro da cidade, principalmente. Já um local que se destacou positivamente foi o Bosque da Comunidade. A gente encontra o playground, a academia de ginástica, um espaço multiuso que as pessoas podem frequentar e praticar diversas atividades, a pista de caminhada, né? Então, muitas pessoas acabam praticando corrida, caminhada no local. É utilizado até como local de passagem, então a gente tem a conexão pelos dois portões. A maioria das pessoas acabam cruzando o Bosque da Comunidade até para se aproveitar dessa área sombreada. da questão de olhar o verde e sair um pouco do caos da cidade, do dia a dia. O Mário veio com a filha e aprovou o espaço. Eu sempre passava aqui na região, achava legal o pessoal circulando e tal, e vi que tinha um parquinho que parecia ser melhor, parecia não, é melhor em termos de brinquedos, existe uma maior variedade de brinquedos comparado com a praça onde eu vou. E parece que ela está gostando, está se divertindo, encontrou uma criançada com novos amigos e está se divertindo. A secretária do Meio Ambiente reconhece que as áreas verdes de Bauru possuem falhas, mas reforça que além das ações da SEMA, a participação popular é essencial para melhorar a qualidade desses ambientes. A gente tem um projeto hoje na secretaria que se chama Yoga na Praça, ele está na segunda edição, e o objetivo desse projeto é trazer as pessoas para fazerem uma utilização saudável das praças, porque existem muitas reclamações de usuários de drogas, de pessoas que ficam ali ociosas e acabam cometendo atos de vandalismo no local, então são tentativas de nós trazermos a população para, de forma saudável, começar a utilizar essas praças. E a gente tem envolvido as pessoas nos projetos das praças, Então a gente tem, na verdade, sido procurado bastante por associações de bairros e também por moradores, assim como vereadores, pedindo para que a SEMA ou faça um projeto ou aprove um projeto que os moradores escolheram. E esse envolvimento da sociedade tem sido muito bacana para trazer para eles essa sensação de pertencimento, que para a gente é importante também. E quanto mais a participação dos munícipes nos dizendo qual é o fim que eles querem para aquela praça, qual é o objetivo de utilização, melhora o resultado que a gente tem, porque aí a gente não vai ter um local ocioso, a gente vai ter um local realmente com a participação, onde a comunidade utilize para se comunicar, para fazer piqueniques e se reunir com a família e com os amigos.